Eu e o meu jardim da vida ressecou, morreu, não pegue, brotou Maria, nem Margarida nasceu e o meu jardim da vida. É uma honra muito grande estar aqui hoje prestando essa merecida homenagem a nossa querida amiga, irmã Rosane Guidim. E quando eu comecei a minha carreira como médico, trabalhei no Santa Marcelina. E pude ver de perto o que é um trabalho focado no bem-estar do paciente. Aprendi com a irmã Rosane e outras irmãs que se dedicam ao hospital, a verdadeira essência do cuidado e de como deve ser um atendimento humanizado. Hoje, o meu principal trabalho aqui na Câmara Municipal é justamente a luta por uma saúde mais humanizada. E essa consciência eu devo ao período em que trabalhamos juntos e que pude ter esse contato. E muito obrigado a nossa mais nova irmã paulistana por tudo que você faz pela nossa cidade. E saiba que você é uma inspiração para todos nós. Música A CIDADE NO BRASIL